Se o Djavan te chamasse para tocar hoje com ele, você toparia? Se o Edmota te ligasse e falasse, ô, vem tocar comigo, você encararia o desafio? Ou, internacionalmente, se o Megadeth te chamasse, se o Herbie Hancock te chamasse, você encararia o desafio de tocar com esses caras? Esse vídeo traz uma reflexão muito importante. E a pergunta é, você conseguiria tocar com qualquer artista do mundo? Olha que interessante, eu trago nesse vídeo uma reflexão que com certeza vai impactar o seu modo de estudar contrabaixo e de encarar a música, ou seja, um novo enfoque, um novo olhar para que você não fique apenas sonhando, não fique apenas imaginando e vá para a prática, ou seja, faça a coisa certa no seu contrabaixo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e também dá o seu like para você ajudar o canal a entregar esse conteúdo para outros baixistas. E, é claro, seu comentário é sempre bem-vindo, comenta aí sobre esse tema que eu vou falar nesse vídeo. Bom, onde eu quero chegar? Muitas vezes a gente sonha, a gente planeja tocar com tal artista, fica imaginando como é que seria tocar com um artista X ou Y, ou com um músico tal, fica nesse campo da subjetividade, sonhando, planejando, imaginando. Agora, será que basta apenas sonhar com isso? Será que isso garante que você vai conseguir tocar com esses caras? Eu trago aqui um negócio muito bacana, que é um negócio que eu faço e que você deveria pensar, refletir se vale a pena para você, que é imaginar o seguinte, pensa que tal cara, tal artista, tal músico que você adivina muito, acabou de te ligar para você tocar com ele. E aí, a grande pergunta é, você consegue tocar com esse cara hoje, se ele te ligar hoje? Exemplo, vou dar aqui exemplos fictícios para ilustrar o meu pensamento. Imagine que você é fã do Herbie Hancock, aquele pianista americano da pesada. Você é fã dele, você é baixista, e ele te liga lá dos Estados Unidos, Olá, João, Zé, Rafael, enfim, não importa o nobre, está afim de tocar comigo? Vou comprar uma passagem de avião para você vir para cá amanhã. Você conseguiria? Você iria encarar esse desafio? Por que eu pergunto isso? Se você não sabe tocar as músicas desse cara, se você não tem capacidade técnica para tocar com o Herbie Hancock, não adianta ficar sonhando e tocar com o Herbie Hancock. E isso vale para qualquer outro artista. Onde eu quero chegar? Imagine que você vai trazer na sua prática diária, com o contrabaixo de estudo, esse tipo de pensamento. Eu vou pegar um cara que eu admiro, um artista, e vou aprender as músicas desse artista. Por quê? Você vai estar se preparando. Não que isso vai acontecer, não que se você aprender todas as músicas de um artista, ele vai te ligar amanhã. Isso é quase impossível de acontecer. Porém, o lance é a mentalidade. É você se esforçar no sentido de realmente se preparar caso isso acontecesse algum dia na sua vida. Então isso vai te impulsionar a elevar o nível e a sair da zona de conforto. Pegue aí um artista que você gosta muito e comece a aprender as músicas. Repertório é importantíssimo. Quando você trabalha repertório, você trabalha uma série de coisas. Todas as escalas, os arpejos, tétrades, tudo que você aprende teoricamente vão aparecer no repertório, no seu dia a dia, nas músicas que você aprende. Então, imagine que você vai criar um cenário, uma situação hipotética de que alguém que você admira muito vai te ligar um dia para você tocar com ela, com essa pessoa. Então, antes que a pessoa te ligue, você já se prepara aprendendo o repertório desse artista, desse músico, com certeza isso vai ser um desafio muito bacana e você só vai ganhar com isso. Você vai ganhar porque você vai aprender música nova, você vai se desafiar, aprender músicas mais complexas e, hipoteticamente, se alguém te ligar, você vai estar preparado para tocar com esse cara. Então, é só benefício esse tipo de estudo. Obviamente que você não pode se iludir, achando que se você aprender todas as músicas de um artista, ele vai te ligar, mas use isso como uma motivação, um alvo. Eu vou aprender essas músicas para eu me preparar. E é legal também para você testar a sua capacidade técnica do momento. Então, você pega lá uma música de um cara que você admira, de um cantor, de uma cantora e você vai tirar a música. Se você estiver com dificuldade, isso já é um sinal de que você precisa praticar mais, estudar mais. Então, use essas metáforas, esses pequenos objetivos para você elevar o seu nível. Naturalmente, que você elevando o seu nível, coisas melhores vão aparecendo para você. Não sei se você assistiu uma entrevista do André Vasconcelos, um grande baixista de Brasília, que mora no Rio, no programa do Nelson Faria, um café lá em casa, aquele programa de entrevistas. Ele conta de como foi a audição dele com o Djavan. O Djavan chamou alguns baixistas para fazer a audição. na verdade, foi o Carlos Bala que indicou, mas teve uma audição, ou seja, o artista e o músico querendo trabalhar com esse artista. E o André Vasconcelos, quando o Djavan apresentou uma lista de repertório, o André Vasconcelos escolheu a música lá, bem lá do B e tocou. Só que o grande lance nessa entrevista, o curioso, é que o André falou assim, eu sabia todos os discos do Djavan, todas as músicas, e se ele falou para o Djavan, o Djavan ficou surpreso, obviamente. Então, percebe que é um cara preparado? Naturalmente, esse cara preparado estudou muito, sabia todas as músicas, todos os discos do Djavan. Quando pintou a oportunidade, ele estava pronto. Naturalmente, ele passou no teste e foi tocar, foi gravar com o Djavan. Então, resumindo, a regra é muito simples. eleve o nível, o seu nível, tenha repertório, aprenda novas músicas, se desafie, para que você, caso surja uma oportunidade lá na frente, você vai estar preparado e não vai perder a chance de fazer esse trabalho que de repente você tanto sonhou. E use a imaginação nesse sentido, imagine que o Steve Wonder te ligou e daqui um mês você vai fazer turnê com o Steve Wonder. Pegue todas as músicas do Steve Wonder ou as mais famosas e aprenda no baixo. mesmo que isso não vá acontecer, isso vai te dar muitos benefícios. Você vai aprender música nova, vai se desafiar, coisas mais complexas, de repente vai levar um tempinho a mais, mas com o tempo você resolve. Hoje em dia é muito fácil você aprender música mais complexa. Basta ter paciência, foco e é claro, pegar o baixão e tocar todo dia. E aí, bora encarar o desafio? Bora usar a imaginação para elevar o nível? Com certeza, se você captar essa mensagem, você vai crescer cada dia mais com o contrabaixo. E é claro, se você quer ter um professor, se você quer um tutor para te ajudar na caminhada, indicando os assuntos, enviando feedbacks para você, considere acessar o toque mais baixo. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora estudar comigo, se você curte minha didática, com certeza, vou estar do seu lado te ajudando, dando os meus feedbacks e apontando direções para você caminhar. Afinal de contas, a gente precisa caminhar, eu preciso estudar, você precisa estudar para que a gente se dê bem. Ok? Tamo junto, até mais, não esquece de dar o like nesse vídeo, manda para o seu amigo e também seu comentário é muito bem-vindo. Até mais!